Oh, vai mostrar o peitinho pra mim, em fim desse rabetão Vai mostrar o peitinho pra mim, em fim desse rabetão Ela vai mostrar o peitinho pra mim, em fim desse rabetão Ela dá bala de pinto, dá bala de bunda, de preto, de preto, de bunda Vai, 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 vai Gil, vai, vai Vai mostrar o peitinho pra mim, em fim desse rabetão Vai mostrar o peitinho pra mim, em fim desse rabetão Ela dá bala de pinto, dá bala de pinto, dá bala de pinto, dá bala de pinto Vai, 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 vai Vai, 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 vai